Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, primeiro vídeo de recebidos comprinhas desse ano. Então, espero que vocês gostem. Já são modelos, né, que eu já venho mostrando no decorrer do ano de 2022. E novamente, venho recomendar esses chinelos aqui pra vocês. E uma observação, esses chinelinhos que eu mostro aqui, eu só indico mesmo a fornecedora, tá? Não sou eu que vendo. Então, pra saber o preço, o orçamento, etc, é só vocês entrarem em contato com a Adre, viu? O contato dela vai sair na descrição pra vocês. Adre Chinelos. E para ver os chinelos já decorados, é só acessar também o meu Instagram, que é Gleice Kelly Barbosa, o mesmo nome aqui do YouTube. Ou ir aí na descrição e clicar no link que eu vou deixar aí disponível pra vocês. Lá eu deixo vários vídeos lá dos chinelos decorados. Não passo a passo, viu, gente? Já os chinelos decorados, pra vocês terem uma noção de como ficam os chinelos. Vamos começar pelos chinelos slim, branco, mais um branco gelo, que é bem maleável. Ele não é um chinelo duro, viu, de ousar. Mas também ele não é um chinelo mole. Viu, aquele chinelo que ele vai afundar muito rápido. Agora, esse azul royal. Essa correia deu um destaque, né, gente? Olha que linda essa correia, gente. Olha o brilho. Ai, amei, 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 viu? A qualidade, né, segue também o mesmo padrão. Aqui, ó, não é escorregadio. É, como é que fala? Antiderente? Eu esqueci o nome, mas olha. E também a qualidade é do mesmo jeito. Olha aqui, ó. Ele é assim, não é duro, mas também não é mole demais. Agora vamos para o laranja, que é esse laranja com a correia. Parece uma correia neone. Ah, a correia é linda, maravilhosa, viu, gente? Também a mesma coisa. Agora, esse slim. Ele é 35, 36. Já sei até quem vai servir. Uma cliente, punhada cliente. Ela tá até esperando o modelinho chegar. Ela gosta muito desses chinelos. Mas, olha, do mesmo jeito, viu, meus amores? Vou para o amarelo, que é 35, 36 também. Esse amarelo aqui, ele... Esse aqui é o padrão que os chinelos vêm, né? Aqui é a grossura. Esse aqui veio, eu acho que... Não sei, eu acho que ela tá vendendo. Não sei se tá vendendo desse mais grosso, não tenho certeza. Mas, eu acho que tá. Olha aqui. Como que é também. Viu? Ó. Deixa eu ver se tem como eu focar. Top também, viu, gente? Agora, vamos para esse outro modelo. Esse é um modelinho corra areia. Com a correia nude. Eu acho lindo. É correia rose gold, né? Acho linda essa combinação de correia com esse chinelo. Faz o chinelo ficar mais... Gosto muito também. Ele é 37, 38. A qualidade segue o mesmo. Rosinha também. Esse rosa é... 37, 38. Maravilhosos, né? Aqui. Agora, vamos para... Tem chinelo quadrado. Ó, gente. Eu mostrei, eu cheguei a mostrar a vocês. Eu não sei se eu mostrei. Esse aqui é um verde água. Viu? O modelo slim. Também tem no modelo quadrado, charmosa. Viu? Todas as cores de slim que eu mostrei, vocês vão encontrar no top. No quadrado e no charmosa, viu? E no slim aqui, como esse. E no flat também. No flat quadrado. Tá? Agora, vamos para o modelinho quadrado. Quadrado, vou começar pelo azul. Aqui, maravilhoso. A qualidade segue, viu? O padrão mesmo, igual do primeiro que eu mostrei. Viu? Esse é 37, 38. Tem outras numerações. Esse aqui na cor branca. Aquele branco lá. O mesmo do primeiro lá. Olha, 37, 38. Agora, o rosa. Que rosa. Também maravilhoso. Gente, eu tô cheio de chinelo, usando chinelo, mas eu fiquei querendo também mais um, né? Achei lindo esse aqui. Preto. Como vem na caixa, a gente ficou meio assim, mas eu vou ter que esquentar a água. Passar na água assim, ó. E arrumar ele. Viu? Aqui é 35, 36. Esse modelinho. Acho que ele vai me servir. Ele é 37, 38. Esse marrom café. E o branco eu já mostrei, né? Ah, esse aqui é outro branco, mas 35, 36. Esse aqui é assim, né? Todo mundo gosta de comprar, porque é um chinelo diferentão, né? Principalmente decorado. Esse aqui é um modelinho charmosa, um charme mesmo. Olha, ele é assim, no pé fica perfeito, viu? Perfeito mesmo. Vamos lá, gente, sobre a durabilidade desse chinelo. Ele é tipo como qualquer um outro, bem durável. Mas o que me chama mais atenção é as correias que demoram a repintar, viu? Eu tenho um chinelo top aqui. Eu não, né? Eu dei... Quando chega o chinelo, eu tiro pro meu esposo um ou dois pares pra ele. E ele anda muito, pra ir pro serviço, que não é muito perto, né? E o chinelo fica tempo, tempo, tempo sem arrebentar. E até ele gosta de usar esse chinelo por esse motivo. Ai, gente, eu tive que parar, né? Me chamou aqui no portão. Mas aqui, o que eu estava falando, né? É que ele gosta muito da durabilidade da correia, né? E também do conforto do chinelo. Porque esse chinelo é bem confortável. É durável também, né? E eu sei que vocês vão gostar. Se vocês adquirirem, e suas clientes também, viu? Pode ter certeza. Mas é isso, meus amores. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Que vai ser qualquer um vídeo aí de passo a passo. Que eu ainda não sei. Nem mais. Logo, eu trago o passo a passo aqui pra vocês. E aí, deixa eu parks of год. E aí, deixa eu ver. Obrigado.